E sai em meu samba o ano inteiro Passei tudo em fantasia E era só o que eu queria E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita E era tudo o que eu queria ver Em detalhes de senti Que eu dormi o ano inteiro E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita E era tudo o que eu queria ver Em detalhes de senti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Minha escola estava tão bonita E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Minha escola estava tão bonita E ela jurou, disse lá pra mim Minha escolaえば E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Sim, sim, sim Mas a gente vai ter o dedo tão grande que a gente fez lá o dedão. Não era não, não era era cara perdida.